O Biel de Vila Vera Vé puxando a quadrilha Continuando antes embaixo do coqueiro Já passei, o cordão já manteu de parção Tá na régua o cabelo Desgatei, o tigre abatece Dei ração pra buscar o parceiro Percebi, casando a caçó Joga se tiver motor e dinheiro Então, bota outra doção na pista Busca sombra e sola o pau Desejo de parar as partidas Com verdadeiro desse coxinha Te embute, só marcha pra cima Fundo toque da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Elas chamam de amor de vida Resgatei meu cartão, né? Resgatei meu cartão, né? Liguei o payback, ver a DNA que sorriu Comprava na 25, hoje na LaFost Eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona, vulgo africana Com o sobrenome Turing Mas não sou eu que tô no toque, não Trechei um brother piloto pra mim Ainda lembro da minha bike Toda equipada com o guidão de moto Corre pagando pra sempre ter um foco Hoje o cabelo de trem Eu toque, nem posso, nem posso Sempre olhando na minha quebrada Sem inspiração pra toda mulher cada Geladeira cheia, comida na mesa Que ele bota, eu quero saber se não é o pé de marca falsa Me trajei Com o conjunto chave que vende país e trangelo Já passei A má fácil, não foi teu medo, eu nunca fui herdeiro Descatei O Tigre, abasteci Dei ação pra buscar o parceiro Percebi Que as mandracas Querem jogar pra quem tem motor e dinheiro Que tá jeito Já deixei pro cotilu Fica embaixo do coqueiro Já batei O gordão já mandeu Disparção Tá na régua o cabelo Descatei O Tigre, abasteci Dei ação pra buscar o parceiro Percebi Que as mandracas Só jogar se tiver motor e dinheiro Então vamos botar outra coisa na pista Busca sombra e só lupa o ex Descatei Várias bandidas O pesadelo desse coxinha Sem imposto só marcha pra cima Todo toque da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não é nasci na janvira O Vial de Vila Véria Vem puxando a quadrilha